Depois de 4 meses sem jogar no emulador, esse foi o resultado Depois desses 4 meses eu percebi que vocês gostaram bastante do vídeo que eu trouxe sobre emulador O vídeo pegou mais de 8 mil visualizações no momento que eu tô gravando esse vídeo E véi, isso pra mim, pra um canal pequeno, é surreal E como vocês gostaram muito, tá aí mais um vídeo de emulador Vai ficar famoso! E foi até engraçado, eu entrei no FF, no emulador, querendo tirar x1 com alguém E do nada, aparece uma pessoa que falou, vamos x1 Eu falei, não, pode criar a sala, criou a sala e vocês vão ver o resultado dessa sala O x1 foi bastante acirrado e mesmo ganhando ou perdendo eu vou postar do mesmo jeito E eu quero que vocês comentem o que vocês acharam desse x1 Pra ser sincera, eu achei que eu não ia estar jogando do nada Que eu já teria esquecido os botões Mas até que eu joguei bem Eu gostei bastante do x1 Eu achei muito emocionante na hora E eu espero que vocês também gostem Se vocês gostaram, não esquece, já deixa o like Já se inscreve no canal, comenta aí se você quer mais vídeos assim, hein 1st blind Primeira! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?